Quero me dirigir hoje a cada cidadão brasileiro de coração aberto. Eu devo isso a vocês, mas quero me dirigir em especial a você que acompanhou e confia nos meus 30 anos de vida pública, exercida sempre com dignidade, com honradez, em que sempre respeitei cada voto que recebi. Nos últimos dias, e vocês podem imaginar, minha vida virou pelo avesso. Eu fui vítima de uma armação conduzida por réus confessos que só tinham um objetivo, livrar-se dos gravíssimos crimes de que são acusados, mesmo que para isso tentassem implicar pessoas de bem. Essa armação me tornou hoje alvo de acusações e de suspeitas e levou a medidas injustificáveis, como a prisão de meus familiares, que não cometeram, reafirmo aqui, nenhum ato ilícito. O fato verdadeiro de tudo isso é apenas um, e devo a vocês essa explicação. Há cerca de dois meses, eu pedi a minha irmã Andréia que procurasse o Sr. Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa e inquéritos que, tenho certeza, serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública. A partir daí, esse cidadão armou uma encenação e ofereceu um outro caminho, um empréstimo de dois milhões de reais, que era o que nós calculávamos, teríamos que gastar ao longo dos próximos anos. Esse dinheiro, é claro, seria regularizado através de um contrato de multo, até para que meus advogados pudessem ser corretamente pagos. Mas, como ficou claro, depois de tudo que assistimos, esta nunca foi a intenção do criminoso. Na verdade, o que ele queria era criar uma falsa situação que transformasse uma operação entre privados, que não envolveu dinheiro público, que não envolveu qualquer contrapartida em um ato de aparência ilegal. Esses são os fatos. Esta é a única verdade. E eu reafirmo aqui, de forma definitiva, não cometi qualquer crime. Minha irmã Andréia não cometeu crime algum. Frederico, meu primo, não cometeu crime algum. São pessoas de bem e que sofrem hoje com a injustiça das sanções que lhes foram impostas. Mas eu tenho que admitir que eu errei. Errei e isso me corrói as vísceras. Em primeiro lugar, por ter permitido que minha irmã se encontrasse com um cidadão cujo caráter agora todo o Brasil conhece. Errei ao utilizar, mesmo numa conversa particular, um vocabulário que eu não costumo usar e, por isso, eu peço desculpas. Mas o meu maior erro foi deixar me enganar numa trama montada por um criminoso. Nessa história, os criminosos não sou eu nem meus familiares. Os criminosos são aqueles que se enriqueceram às custas do dinheiro público e que agora, nesse instante, lá no exterior, zombam dos brasileiros com os inacreditáveis benefícios que obtiveram. Eles, sim, têm que voltar ao Brasil e responder à justiça pelos muitos crimes que cometeram. Na minha parte, com absoluto respeito à legislação, dedicarei cada minuto a provar a inocência de minha irmã e de meu primo, para que possam se ver livres das graves e injustas medidas de que foram vítimas. Por outro lado, lutarei para restabelecer a integralidade do meu mandato, em respeito aos mais de 7 milhões de mineiros que me trouxeram ao Senado. E, por fim, e acima de tudo, eu não descansarei até resgatar o único patrimônio que acumulei ao longo de mais de 30 anos de vida pública, a minha honra e a minha dignidade. Eu tenho convicção que, ao final de tudo isso, a verdade prevalecerá. Muito obrigado.